Agora deixa eu fazer uma pergunta pra você que tá em casa. Você já reparou como às vezes o acaso entra em cena e muda a vida da gente assim, de repente? Pois é, foi o que aconteceu, por exemplo, com um certo, digamos, pesquisador que você vai conhecer agora. Gostei da expressão. Vem aí o Curioso com Lázaro Ramos. Esse cara é curioso! Eu sempre fui curioso. Por quê? Por quê? Por quê? Mas o fato é, ou eu matava minha curiosidade ou ela acabaria comigo. Foi aí que eu consegui o meu primeiro emprego. Pesquisador. De barrigão em minha senhora, a senhora está grávida? Mas não deu muito certo. Então eu decidi me enquadrar no que diziam ser o caminho ideal na vida de um homem de bem. Formar, casar e ter filhos. Na fase formar, a curiosidade ainda me tirava o foco. Pensei em fazer medicina, mas eu enjoo com sangue. A arquitetura, mas fiquei curioso por veterinária, mas eu não gosto de bicho. Pensei em entrar num reality show. No desespero, pensei até em fazer dança. Até que um dia, o destino me trouxe pra onde eu estou agora. Está gravando? Está gravando. Gravando? Vamos lá. Bom, TV Tijela, aqui numa das comunidades mais terríveis. Nós estamos tentando chegar aqui. O acesso é difícil. Veja o estado, a calamidade pública que está nesse lugar. Veja essa fachada completamente destruída. Nós vamos chegar aqui, tentar encontrar um morador que parece que a cidade foi completamente abandonada. Cala a boca, cachorro! Olha, olha o desespero dessa moça, gente. Veja o desespero. Filma aí, ó. Vamos tentar encontrar aqui alguém aqui da comunidade que possa falar o que aconteceu de fato nessa cidade. Tentar encontrar aqui o morador. Aqui o senhor. Gente, filma aqui, ó. Olha o desespero desse homem, gente. Olha isso, olha. O estado de calamidade pública que ele se encontra. Sujo, maltrapilho. Há quanto tempo o senhor não vê água? Há muito tempo, gente. Não tem água, não tem nada. Veja como ele está fedido, maltrapilho, fedendo. Espera aí, moço. Olha, o que é que o senhor... Não estou entendendo. Você está querendo mostrar o quê mesmo? Você pediu o quê para mostrar a comunidade? E aqui mora gente de bem. Você está falando o quê? Não estou entendendo. Gente, se mora gente de bem, está escondida, está em algum lugar. Porque aqui nós só encontramos os restos humanos. Não, 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 não. Para, para. Você tem que mostrar a dignidade da comunidade aqui. A dignidade acabou. Eles estão vivendo num estado que qualquer homem viu pela igreja. Fomos contratados na hora para a TV Tigela. TV Tigela. Enquanto eu não me caso e não tenho filhos, eu vou matando a minha curiosidade, colocando a cara na tela para conhecer gente olho no olho. Você não quer falar comigo, tem certeza? E como minha vida mudou, iniciei uma jornada viajando o Brasil. E encontrei cada figura. Se formar, se casar, ter um filho. É isso mesmo para você? Você é solteira? Graças a Deus. E você sonha em casar? Deus me livre, por quê? Estudar e trabalhar e ser um homem de bem. Facilidade total, casamento. Sim. Divórcio é uma tristeza. A senhora já se imaginou vivendo outra vida? Com a minha experiência que eu tenho, e se eu começasse de agora, eu faria muito sucesso. É mesmo? Como assim? Eu beijava muito na boca. Ah, o que mais? Ah, deixa eu ir embora, viu? Quem nunca pensou, eu podia ter uma outra vida? Ou então, eu podia inventar alguma coisa? Nessa jornada, encontrei duas histórias que são a prova de que com o jogo de cintura é possível uma pessoa se reinventar. Encontrei a Guimar e um grupo de mulheres que da dureza da vida colheu flores. Chegamos a Paraíba, mais precisamente em pilões. Está faltando o acento aqui. Pilões que antigamente só se plantava cana e banana. E mulher não trabalhava fora de casa. E os homens trabalhavam numa usina. Que foi a falência. A partir daí, aconteceu uma coisa que mudou a vida de todo mundo. As mulheres da cidade se uniram e botaram a mão na massa. Aqui é a Cristina. Cristina, prazer. É fundadora da cooperativa. Aquela é a Marilene. 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 A Marilene tem uma cheirada aqui. Eu vim aqui para mostrar outra coisa, que é a cooperativa de flores. Mas eu soube que você cria dois urubus. É. Olha ali. Como é o nome? Esse daqui é a Teta. O outro é a Gracia. O curioso caso de Gracia e Teta. Pega a mamãe. Ele está assim, mano, porque não conhece vocês, mas ele vai para a mesa, come com a gente. E ele come o quê? Feijão, carne, arroz, leite com biscoito, tudo que você botar. Menos carniça. Você sabe que botaram dinheiro, que dava para comprar um carro e eu não dou. Eu gosto de criar animais, eu gosto de criar as coisas mesmo. Mas como o assunto não é urubu, e sim a saída encontrada no Beco Sem Saída, voltemos. Vocês não trabalhavam antes. Não, só era dona de casa. E o que a gente queria? Queria trabalho, queria trabalhar. Então por que não a gente não pensar em nenhuma coisa que todas sabem fazer? Então vamos mexer com a terra. E aí comecei a mastigar as ideias. Na época a gente não tinha um pau para dar no gato. Um pau para dar no gato? Um pau para dar no gato, ninguém tinha. E o cooperativo logo de quê? Só de mulheres. Aí que foi a azadia, foi grande. E os maridos estavam gostando? Não, nada de gostar. Seu marido falou o quê? Que logo com o quê? Com flores. Foi quando a gente trabalhava, que chegava em casa, chegava em casa de seis, chegava em casa de seis da tarde, aí era aquela branca mesmo. Por quê? Por quê? Porque nunca viram isso. A gente não tem que sair de casa assim. Sabe o que eles faziam, os maridos? Bebia uma... Era. Para descontar nas mulheres. Quando chegava em casa. Tinha marido que dizia o seguinte, essa história de vocês ficarem trabalhando, vai trabalhar de graça. Pior que a gente trabalhou de graça mesmo no começo, de domingo a domingo, trabalhando, lutando e acreditando, nenhum acreditando no outro. A cooperativa virou um sucesso e tudo mudou, não só financeiramente. O que é que melhorou, por exemplo? O tratamento. O tratamento e o que mais? Eu estou olhando, ela está com a cara ali, o que mais que melhorou? Melhorou tudo? Melhorou. Tudo mesmo? Até o chameguinho daquela altura do mundo. Não tem pessoa, chega. Com dinheirinho. Tem tudo o que uma casinha precisa, tudo o que a gente com os filhos da gente precisa. Não vai dormir mais satisfeita, não? Não vai dormir mais satisfeita. Quer dizer, não sei se é exatamente dormir, né, Helena? Não, a gente brinca um pouco. Já em Goiânia, foi o marketing pessoal que fez a diferença. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Lázaro, meu querido. Um dos melhores do Brasil. Me disseram que um tal de Aquimar fazia um café maravilhoso. Uai, se falarem, eu vou ter que fazer, né, Lázaro? Porque senão eu perco a fama. Há 20 anos eu pus os pés pela primeira vez que é no meu emprego que eu trabalho hoje. Lá eu descobri o talento que eu tinha da comunicação, ou seja, de vendedor. Eu coloquei um pouco mais de sorriso, descobrir que as pessoas adoram ser elogiadas, descobrir que as pessoas adoram ser lembradas. Nós temos talento para mexer com a boca, com os braços, pensar, calcular e rotular, meu querido. Nós vamos preparar um leitinho mágico. O que é isso? Cadê o café? O café vai aparecer agorinha, Lázaro. Isso aqui não é mágico, isso aqui é coisa científica, viu, Lázaro? Deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui preparadinho para você. Ih! Vai cair. Não, não pode. Arrasou! Esse jeito de neguinho chamou a atenção do empresário de um grande banco, que percebendo o seu talento para a comunicação e o marketing, o chamou para dar uma palestra para seus funcionários. Foi um sucesso. A partir daí ele não parou mais. Agora, tira seu sustento do balcão da padaria e das várias palestras que dá pelo Brasil. E suas palestras são sobre o quê? Atendimento e motivação. Você pediu que você dê uma palestra para a gente agora aqui, uma palinha só, você pode dar? Na hora, meu querido. Então vai aí, vai fundo. Por exemplo, eu sou da tese da qualidade. Ou seja, todo ser humano para alcançar o sucesso profissional tem que ter qualidade do que faz. Para isso é necessário ele levantar de bom humor, para isso é necessário ele amar o que faz, para isso é necessário ele procurar a cada dia manter a humildade e o ser humano tem que descobrir que dentro dele tem algo bom. E automaticamente ele vai começar a descobrir como melhorar cada dia mais. Graças a Deus eu consegui realizar vários sonhos dessa maneira, na base da honestidade, do esforço e do trabalho. É um detalhe que eu acho muito torto. Por trás de um grande homem existe uma grande mulher? Não, ao lado. Não é isso? Ao lado. Falando em mudança de vida, a sua mudou? Ah, mudou, né? Eu resolvi abandonar o jornalismo e me dedicar à minha verdadeira vocação, agora que as Olimpíadas vêm para o Brasil, né? Que é ginástica olímpica. E você, qual o destino que quer dar para a sua vida? Até semana que vem. Transcrição e Legendas Pedro Negri